E aí e olha galera mais uma etapa aqui na desmontagem vai explicar que ele vai fazer que que essa peça aí Herbert esse aqui é o porquinho o porquinho olha só é o porquinho a gente põe um suporte né você mesmo fez suporte a maioria das ferramentas aqui são você tá vendo aqui na oficina tudo que você tá vendo aqui é para saber não é para o outro eu não trabalho com outra coisa certo então assim a maioria das ferramentas que eu tenho são ferramentas que eu uso e modifico modifico para usar somente para receber às vezes eu compro uma chave novinha para cortar a pausada aquele ponto da CB para mostrar o cárter aqui como que tá situação do cárter olha só que a Herbert ele falou que talvez tem um trinco aqui no cárter né Herbert é bem provavelmente aqui ó tem essa parte em solda parece que tá me parecendo que tem solda tá vendo tem uma massa aqui aqui ó olha se a gente consegue limpar e alocar para a gente ver melhor talvez ele tenha apertado demais quebra né ele apertou demais e quebrou né ali a paredinha ali ó aí vai fazer uma solda mas não teve sucesso e passar o cola isso aqui não dá muito certo esse cárter é game over tá isso a gente tem um outro aqui nós vamos substituir por aquele cárter ali é outra parte do motor olha só que coisa linda é essa esse serviço de sol olha aí galera foi feito muito tempo porque normalmente naturalmente aqui no fundo você vê muita condensação gente esse cara adorava cola meu e é um cara tipo que ó não quero que fazer quase nada a peneirinha olha aí isso aqui é da rua você que abriram lá olha só ainda bem que parou aqui foi a rosca que foi feita aqui né ó o cara não conta muito malha porque esse motor foi aberto novamente novamente aqui sim lá trocar aqui é verdade para trocar isso então limparam agora limparam aqui lavaram então é só que aqui o cara não trocou a jantinha mano mas é uma jantinha velho olha o cara não trocou 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 o cara só por isso e ele colocou cola em vez disso é complicado galera bom mas agora será montado corretamente que legal qual que é o próximo passo aqui Herbert vamos desmontar tirar a peneira né tá bom você tá vendo aqui essa essa coloração azulada aqui ó sim eu vi que tem uma coloração azulada isso significa que essa área aqui sofreu uma temperatura considerável ok será que que isso aconteceu porque no no delírio das colas aqui esse cara dele ou colocou muita cola ele tampou o furo de acesso de lubrificação meu Deus eu não acredito que ele fez isso tampou o furo de a gente na verdade a gente não iria a gente não ia abrir aqui sim eu não ia tirar mas conforme a gente viu que eu tentei soltar tirar aqui fora a sujeira e ela entrou lá para dentro então eu vou eu vou precisar desobstruir esse orifício esse orifício se continuasse andando assim quanto tempo você acha que poderia danificar a breve muito breve é olha só graças a Deus trouxe no cara certo galera olha só um orifício poderia ter danificado a ter danificado a moto amor você injetar óleo por essa câmera câmera que passa por esse gicle ok olha tem que sair olha aqui que é para o eixo secundário e aqui para o eixo primário tá e vai lá e sai olha só e não aqui era para aparecer aqui também olha aí pessoal isso é porque tá obstruída eu tentei tirar também aqui mas não deu para tirar tudo bom então a gente vai tentar um recurso aqui para tentar desobstruir qual que será o ar se sai bom a gente volta então pronto galera galeria desobstruída dá uma olhada ali ó ó agora sim ó o óleo também tá saindo ó olha só perfeito agora motorzinho totalmente desobstruído certinho bom olha aí pessoal quando o rebert ele usou o estetoscópio você se lembra que a gente usou o tetoscópio aqui ó eu pus ele aqui ó não pôs aqui pois foi nessa parte de que eu pus aqui ó é aí você ouvir um barulhinho sim barulho que eu ouvi ouvi um barulho e olha o barulho que eu vou olha aí a gente olha olha como tava esticadora quase quebrando ó olha só tá tá vendo isso aqui faz aquele barulhinho que você ouviu fica fazendo aquele barulhinho né ó ó nossa ele todinho não ia sair dentro do motor como que foi bom ter aberto o motor sensacional bom beleza galera vai ser substituído por um novo o castelo tá aqui eu vou ensinar para vocês o macete tá vendo aqui ó eu vou lavar o castelo porque a gente vai dar para o castelo certo além de tirar a bomba fora a gente vai aqui certo se solta aqui ó olha lá tira aqui fora e esse tubo você precisa limpar tá vendo ah entendi ó tem sujeira é difícil também ali ó isso então a gente vai lavar legal a gente vai lá e consegue lavar tudo lá dentro isso aí vamos lá ok ok já que tá aberto ok eu vou conferir bronzina vou conferir bronzina e vou conferir os montais também ótimo bora então vamos lá vamos lá galera vamos ver se o Mário vai ter boas notícias aqui e aí Mário o que que você acha você vai ter boas notícias aqui por exemplo olha não tem riscos do vira tá vendo olha que legal bom bom para medir você precisa tirar o óleo daqui tá vamos lá porque o óleo ele ele é proprietário de uma medida também né ele é um pouco de espaço a gente vai usar o micrômetro olha só o câmbio tudo 25 por 50 na cb é 36 36 é standard olha só de fábrica 36 está tá então o que que eu vou fazer vai colocar na medida standard primeiramente standard aqui tá ok eu tô aqui no 36 36 certinho e já tá agora vou gravando a ferramenta vamos ver se ele acha lá lá está na haha que legal mano é louco não é to que ela deu pau na rd né olha lá tem zero ainda não é 35 e alguma coisa é zero isso significa que tá quarenta anos aqui inacreditável o mancal também a mesma medida 36 olha lá aí ó certinho né aí ó fica presinho perfeito cara se quarenta anos ó galera pronto já fizemos a medida aqui vai falar sobre esse virabrequim e aí rebert como que tá aprovado já que a gente vai montar a placa de partida também tá boa já vamos jogar um retentor novo vou lavar esse vídeo aqui agora certo suja sim sim eu vou lavar esse vídeo aqui agora a gente vai remontar ele de volta e já era ok ok só isso aí certo o processo de desmontagem já foi ok agora a gente vai lavar vai lavar tudo brilhando tudo limpinho ok o que for necessário a gente vai trocar e no processo da montagem aí sim eu vou explicar o porquê dos macetinhos que os japoneses utilizaram e de por que que o motor da cb tem essa força porque que o motor de cb faz isso que faz porque que ela se torna uma lenda fica aí você não vai perder isso não galera muito obrigado por ter assistido espero que tenha aprendido bastante coisas aí vídeo super legal deixe esse vídeo na sua playlist se inscreva aí no canal do revert dicas e mitos e também no meu muito obrigado revert com Deus até mais pessoal tchau 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 olha aí pessoal chegou a hora de ir embora como a moto não ficou pronta né hoje eu vou ter oportunidade de ir aqui com uma pantera negra o revert me falou que essa moto é de 1983 ela não é japonesa ela tem as tampas produzidas na zona franca de Manaus mas tem muitos itens originais a maioria dos itens todos originais retrovisores burrinho farol as rodas revert também falou que já é original dela de 83 e motor estándar esquentar o motor ó tem o filtro original nunca muito confortável banco viu se banco original tem para ninguém é mas sensacional galera foi um aprendizado aqui no revert não pode deixar ver se ela já é diferente da cb2 ela não tem aquele guidão alto e não dela é mais baixo é muito confortável olha só de ferro de metal as letrinhas tem que subir aqui ó e olha essa subida galera tranquilo vou virar esquerda aqui a moto muito tempo parada então conhecendo a moto olha essa descida embeleagem molinha olho de gato original é uma máquina do tempo tem uma chave só tem as travas do banco dos dois lados engraçado que essa moto já não tem mais as rodas com star o pessoal que bota maravilhosa nossa senhora vocês não tem noção que delícia de moto essa cor aqui pantera negra coisa linda e essa moto aqui do capitão e foi vendida aí a mais de 30 mil reais se não me engano lá no século 21 e o cachorrinho funcionando o psico alerta e tá lá e aí 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 quem tá e aí Grande CD A CIDADE NO BRASIL